Nesta feira chegou e talvez com eventos inéditos aqui pra gente nas novas atualizações, então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nenxanxiaway Então bora conferir o que a AGT oficialmente divulgou pra gente sobre a atualização de amanhã, né? Tirando aí a parte dos spoilers que já passamos aí na semana passada, que tava bem pouca coisa, mas aqui tem coisas que não foi revelado Então bora lá, teremos aí o Oneiros, beleza? Ele não vai juntar por invocações, é um personagem que obviamente é muito, muito bom mesmo Ele sempre tá aí nos PVPs e tal, então cara, tem comentários, quem puder pegar ele e não tiver, vale a pena A sugestão de upskill dele é bem complicado porque ele é um personagem de DPS, precisa de multiplicador de dano Mas também ele dá pra jogar até como suporte, cancelador de dano, dá pra jogar com ele mais barato Versões aí, sei lá, 1-3-4-3, 1-3-4-4, já dá pra você começar a brincar aí com o Oneiros, por exemplo Sem ficar focando demais no dano dele, não que ele não vai ter dano com isso também Mas ele vai ficar ok, né? O problema dele aqui é somente a reflexão que ele poderá utilizar Tá, tá? Aqui é interessante, né? Você aumentar pra ele ter uma reflexão mais efetiva Se você usar com a June, ele fica muito mais efetivo, inclusive com essa reflexão aqui Porque meio que a June faz ele ativar todas as vezes o Guardiã dos Sonhos Então é bem legal, aqui com uma skill mais baixa e você gosta de utilizar a June, tá certo? Aqui é pra aumentar os buffs dele, né? E garantir o seu ataque extra de custo 3 Que ele só pode usar duas vezes na luta, uma vez quando ele transforma E mesmo assim não é sempre, só se aqui for level 5, né? E a outra vez, uma única vez aqui ativamente, beleza? Mas é um personagem muito bom Inclusive, um dos eventos que teremos aqui é referente ao seu visual, tá? Purificação da terra Então a skin flip que não tá informada lá, eles mostram o nome da skin É... vai ter aí, né? Pra alguns sortudos, pouquíssimos pra falar a verdade Teremos aí a skin Purificação da Terra Que eu gosto demais, que saiu inclusive os memes, né? Dele na escola de samba Então tem aqui, ó, Limpeza da Terra Purificação da Terra Então esse aí é o evento skin flip dele Teremos aí o Proteção da Coruja Que vai ser um evento inédito pra gente Eu não tenho certeza de que vai ser esse evento Mas qual evento é esse que você tá falando, hein? É esse daqui, ó Eu já trouxe aí no meu vídeo de... Atualização, né? Do servidor chinês Quando tem um vídeo, né? De... Como é que se diz? De... Sumos dos chineses Eu trago também o que chegou na atualização dos servidores chineses Eu trouxe aí do Cagarro Já trouxe aí do Kaiser pra vocês também E na atualização da Pártida Apareceu a Boss Pártida Isso mesmo Então vai ser um evento inédito Que é um boss novo, né? Só que normalmente é mais fácil de fazer Só que tem que ter a atenção Esse evento você não pode repetir personagens Se você colocar algum time errado Caso seja esse evento mesmo Você poderá perder a premiação Igual aqui no... Vou deixar esse vídeo aqui nos cards, né? Caso vocês não tenham visto Que eu traduzo aqui na gameplay também Mas eu, por exemplo, aqui, ó Eu não consigo pegar todas as recompensas, né? E eu poderia montar um outro time Mas na minha conta chinesa Eu não tenho condições de montar um outro time Então eu perdi aí bastante recompensa Então tenha cautela É como se fosse um boss Novas habilidades e tal Então dá uma colada nesse vídeo Que deve ser... Talvez esse boss não estou garantindo também, beleza? Inclusive vai ser esse o vídeo Que é o boss partida, sumus partida e eventos chinês Continuando aqui Nas outras notas Teremos um segredo de Panmi Segredo de Panmi De acordo com os votamentos Será adicionado aí o Caim Que olha só Acabei de achar a última pecinha dele E teremos o Shura Lembrando que É legal vir aí As peças do Caim Pra quem tá procurando aí As peças do Caim E tá querendo economizar poeira E gastar chave misteriosa E não está com tanta pressa assim Deixa pelo menos Uma peça do Caim Porque daqui duas semanas Exatamente Daqui 11 dias Vamos ver Vai ser Aqui Dia 22, né? Então será aí No sabadão Você terá aí acesso Ao baú mensal O baú mensal Ele vai dar uma peça selecionável Do Caim Tá vendo? Então se você quiser economizar poeira Tá faltando poeira Você não está tão hypado com o Caim Mas você gostaria de fechar ele E se tiver também O Caim No segredo de Panmi Que é aquele evento das chaves misteriosas Pra gente pegar Uma peça Dá pra você Usar aí Abrir Até ficar faltando uma peça Ou você Tenta atualizar Até que fica faltando duas peças Depende muito da quantidade de chaves misteriosas Que você tem Eu tenho muitas Então Eu acho que vou fechar Só pra adiantar mesmo O Caim Embora Poderia também Esquipar o Caim E esperar pro baú, né? Eu ainda estou pensando Se eu vou fazer isso aqui Ou não Mas O que seria aí Já semana que vem, né? Pegaria aí o Caim Sem gastar chaves misteriosas Talvez eu vá fazer isso também O lance é O ideal É que você pelo menos tenha É... Cada peça É doze Ok? Doze Até doze Até doze chaves E você tenha o suficiente Para deixar a última peça Para o baú Até amanhã Ah, eu tenho três peças do Caim Tá faltando Três peças Eu tenho vinte e quatro chaves Então rola De eu pegar Duas Duas peças do Caim De deixar a última Para o baú O que é paia Que eu digo Que eu não diria pra vocês É No caso Você tem aqui O Caim todo sobrando Aí eu tenho lá Vinte e quatro chaves Ou mais Por exemplo Eu quero pegar duas E eu tenho só uma Vou ficar com três E vai ficar faltando Três ainda Vocês estão ligados As últimas duas peças É muito difícil E aí você vai ficar Atualizando muitas vezes A loja Eu ficaria desmotivado A fazer isso E esperaria a outra Segredo de Pami Aparecer Para fechar o Caim E não abriria o baú Também Então fica aí Uma dica pra vocês Referente a Pegar aí o Caim É um personagem Que chama bastante atenção Eu tô Hypado Tô pensando Se eu Pego ele antes ou não Mas enfim Outro detalhe Que eu mostrei No vídeo de ontem É que o Kaiser Já tá aqui Tá O Kaiserzão Já tá aqui também Quem quiser aí Testar o Kaiser Fica à vontade Beleza Talvez não saia o vídeo De hoje à noite Ou do Kaiser Ou do Do PVP Melee Teremos aí O PVP Melee Que é o 4x4 Tá 4 personagens É um PVP Melee Bem legal Bem legal mesmo É o que eu mais curto Inclusive E se vocês quiserem Ver alguma gameplay Eu vou deixar Um vídeo aqui Nos cards Pra vocês verem Também Teremos a benção Do renascimento Que eu achei meio estranho Ter saído no vazamento Porque De novo já É de novo já Então temos aí Mais uma benção Do renascimento Também Não esqueçam de fazer Aqui as suas apostas Do Jamiel Tá galera Caso eu tenha entendido Alguma coisa diferente Deixe aí nos comentários Também Tá certo Principalmente o evento Da Boss Pasta Eu não tenho certeza Se vai ser ela Mas pelo ter um nome Diferente Que eu nunca vi Eu imagino Que possa ser Esse evento também Mas é somente Achismo Fechou? Então é isso galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham Curtido o vídeo de hoje E a gente se vê No próximo vídeo Valeu e fui Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho